Esse é o rimando comentário 12 como prometido Tamo chegando, vem pro bonde é gangue mussoumito O mano aqui já comentou dizendo que é meu fã Tá na hora de rimar os comentários do Instagram Muita coisa a galera vem aqui pedir pra mim Uns querem divulgar canal, outros só querem fudir Chama o Samu porque esse cara tá ferrado Se aparecer aqui, vai se jogar do telhado Sai fora mano, não manjo dessa parada Quer foto com pau de selfie, então chamo aqui de bengala Se liga no perfil, não, só que mano esquelético Não tem que comentar, comenta cachorro epilético Também preciso de um ar-condicionado Agora tu entende porque eu vim rimar no carro Ninguém aguenta esse calor, esse mano aqui falou Toma cuidado porque o bonde da sua ativa chegou Tem muito comentário, mas todos eu tento ler Não perca a esperança porque eu não esqueci você Esse aqui tá comentando que não vai aparecer Fica tranquilo, mano entenda que é difícil escolher Manda um salve aí Salve Que canal mais lixo? Recalque Salve pra Recife, pra Bahia e pro Japão É nós que soma, tamo junto a galera de via ou não? Minha feta não me afeta, mas as metafetamina O bagulho é louco quando o muçulmano rima Esse aqui tá me tirando feia a ideia dos cara Olha bem o que tu fala, nunca vou raspar minha barba Mas bate Que barbaridade Muçulmano sem barba É tipo sem identidade Eu tô de volta então xablau Mano avisa pro geral Que o resto é tudo corpo É seu rimando original E aí Muçulmano Dois mil e quinze E aí E aí Gag Muçulmano Muçulmano